Maria, Maria, nossa, 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 uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o sonso mais forte e lenta, tem uma gente que vive quando deve chorar e não vive e apenas aprenda. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter canta sempre, quem canta o corpo, a marca Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre, quem traz a pele essa marca possui a estranha mania de ter na vida. Maria, Maria, o dono, a luz alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o sonso mais forte e lenta, tem uma gente que vive quando deve chorar e não vive e apenas aprenda. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter cana sempre Quem traz o corpo, a marca Maria, Maria mistura dor e alegria Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre Quem traz a velha, essa marca possui a estranha mania de ter na vida Quem traz o corpo, a marca Maria, Maria mistura dor e alegria Quem traz a velha, essa marca possui a estranha mania de ter na vida Para a velha Aplausos 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 Aplausos